A fumaça rola no ar Já golei mais um Tipo neblina nua Passando a luz do neon E eu admiro ela Essa mina me seduz Tatuado o corpo dela Essas com a me conduz A ver maldade onde não tem Ou talvez esteja Vou viajar na minha alombra Antes que eu enlouqueça Ela tem aquele dom Consegue me tirar do sério Menina o meu coração Não aguenta não te ter por pé Ela é amante perfeita Mulher ideal Na cama ela deite O sexo é surreal De fio dental Cigarro aceso Fumaça pro ar Tudo é tão perfeito De fio dental Cigarro aceso Fumaça pro ar Tudo é tão perfeito Fumaça rola no ar Já golei mais um Tipo neblina nua Passando a luz do neon A fumaça rola no ar Já golei mais um Já golei mais um Tipo neblina nua Tipo neblina nua Passando a luz do neon Passando a luz do neon A fumaça rola no ar Já golei mais um Já golei mais um Tipo neblina nua Tipo neblina nua Passando a luz do neon É o J.S.